Fala pessoal, vamos falar sobre uma das competições regionais que aconteceram no Brasil. Vamos para a parte central do país, trazer a Copa Centro-Oeste. Vamos ver todas as adições da competição, saber quem foram os campeões, quantas adições existiram, o que cada clube ganhou e muito mais. Mas antes, se não for inscrito, se inscreve agora no nosso canal e não esqueça de deixar o like. A Copa Centro-Oeste reuniu os clubes da região e aconteceu entre 1999 e 2002. Devido a região Sudeste ter apenas Rio e São Paulo disputando o regional da região, as equipes dos demais estados do Sudeste acabaram por disputar em algum momento a Copa Centro-Oeste. Já o estado de Tocantins, que fica na região Norte, até pela proximidade com o Centro-Oeste, também disputava a competição. Minas Gerais esteve em uma edição, depois migrou para a Copa Sul-Minas. E o Espírito Santo, não. Esse sempre esteve disputando a Copa Centro-Oeste. Como já foi dito, foram quatro adições. E agora, vamos trazer uma a uma para vocês. Em 1999, aconteceu a primeira edição da Copa Centro-Oeste. A competição foi disputada por dez equipes. E essas equipes eram divididas em três grupos. Dois tinham três equipes e um tinha quatro equipes. E a competição foi disputada por equipes de todos os estados do Centro-Oeste, além de equipes de Minas Gerais, Tocantins e Espírito Santo. No grupo três, tínhamos somente as equipes de Minas Gerais. E nos grupos um e dois, tínhamos as equipes dos demais estados. O campeão da competição garantia vaga na taça Conembol. No grupo um, tivemos Operário Mato Grosso, São Mateus do Espírito Santo e o Ivinheima, do Mato Grosso do Sul. Avançava o primeiro lugar do grupo e a equipe que conseguiu avançar foi a equipe do Operário do Mato Grosso. No grupo dois, tínhamos Vila Nova de Goiás, Gama do Distrito Federal e o Interporto de Tocantins. A equipe do Vila Nova acabou avançando para as semifinais. E no grupo três, o grupo mineiro, tínhamos quatro equipes. Cruzeiro, Atlético Mineiro, América Mineiro e o Vila Nova de Nova Lima, interior de Minas Gerais. Avançaram nesse grupo os dois primeiros, no caso, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Nas semifinais, tivemos o Operário, o Vila Nova Goiano, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. Na primeira semifinal, tivemos o Clássico Mineiro e esse, em comum acordo, foi disputado em jogo único. Tivemos o Cruzeiro fazendo 5x1 e se garantindo na grande final da Copa Centro-Oeste. Já na outra semifinal, tivemos a Operária do Mato Grosso e Vila Nova duelando em dois jogos. E o Vila venceu as duas partidas, 2x1 no antigo estádio Verdão e 5x0 no Serra Dourada. Então, tínhamos na final Vila Nova e Cruzeiro. A final foi disputada em melhor de três jogos, com o Cruzeiro fazendo 3x0 no Vila e no primeiro jogo disputado no estádio Mineirão. No jogo de volta, tivemos o Vila devolvendo a vitória e fazendo 2x1 no Serra Dourada. No terceiro jogo e decisivo, também em Goiânia, no estádio Serra Dourada, tivemos um empate por 0x0. Empate esse que deu o título ao Cruzeiro pela vitória elástica no primeiro jogo. Cruzeiro, campeão da Copa Centro-Oeste 1999. O time ganhou o direito de disputar a Taça Comembol. Cruzeiro, que não pôde defender o seu título no ano posterior, já que as equipes de Minas Gerais migraram para a Copa Sul-Minas. Na edição de 2000, tivemos um regulamento diferente. Eram oito equipes disputando a competição. Dos mesmos estados que disputaram a competição anterior, com exceção de Minas Gerais, que já foi dito, que migrou para a Copa Sul-Minas. Tínhamos as oito equipes, divididas em dois grupos com quatro equipes cada, onde as equipes jogavam entre si, dentro do próprio grupo, em jogos de ida e volta, e se classificavam para as semifinais, os dois melhores de cada grupo. No grupo 1, tínhamos os times de Goiás, que eram três, Goiás, Vila Nova e Anapolina, e o representante do Distrito Federal. Para 2000, foi a equipe do Dom Pedro. Avançaram Goiás e Vila Nova para as semifinais. Já no grupo B, tínhamos os representantes dos outros estados, São Mateus do Espírito Santo, Juventude do Mato Grosso, Ubiratã, do Mato Grosso do Sul, e o Interporto, representando o estado de Tocantins. Passaram para a segunda fase, São Mateus e Juventude. Na semifinais, o Vila passou pela equipe do São Mateus, enquanto o Goiás superou o Juventude no Mato Grosso. Na final, o Goiás venceu duas vezes o Vila Nova, e ficou com o título da Copa Centro-Oeste do ano de 2000. Em 2001, novamente tivemos o mesmo formato para a competição, e com as equipes dos mesmos estados. O que mudou foram algumas das equipes que disputavam a competição, e também a perca de uma das vagas do estado de Goiás, que deixaria de ter três times para ter dois na competição. E com isso, o estado do Distrito Federal ganhou mais uma vaga, e saiu de uma para duas equipes na competição. No grupo A, tínhamos Goiás, Serra do Espírito Santo, Comercial do Mato Grosso do Sul, e o Bandeirante do Distrito Federal. Avançaram as equipes do Goiás e do Serra. Já no grupo B, tínhamos Vila Nova, Palmas, Gama e o Juventude do Mato Grosso. Avançaram nesse grupo Vila Nova, o Colorado e a equipe do Gama. Nas semifinais, tivemos a equipe do Goiás passando pelo Gama, por duas vitórias, e a equipe do Vila Nova superando o Serra. Mais uma vez, uma final goiana entre Goiás e Vila Nova. E mais uma vez, tivemos o Verdão do Centro-Oeste, ficando com o título. Goiás bicampeão da Copa Centro-Oeste, dessa vez no ano de 2001. Chegamos em 2002, ano da última edição da competição, que viria a ser extinta no ano posterior. O número de clubes se manteve em 8. 8 equipes, mas a fórmula de disputa foi modificada. As 8 equipes agora, para essa edição, jogariam entre si em jogos de ida e volta, totalizando 14 rodadas na primeira fase. E as 4 melhores equipes passariam para as semifinais da competição. Disputaram a edição de 2002, as equipes do Goiás e Vila Nova de Goiás, Gama e Brasiliense do Distrito Federal, Comercial do Mato Grosso do Sul, Juventude do Mato Grosso, Palmas de Tocantins, e o representante do Espírito Santo, a equipe do Serra. Depois de 14, ininterruptas rodadas, conseguiram galgar a vaga nas semifinais, as equipes do Goiás, Gama, Comercial do Mato Grosso do Sul, e o Colorado Vila Nova. Nas semifinais, o Goiás superou o Vila Nova, e na outra semifinal, a equipe Candanga do Gama, passou pelo Comercial do Mato Grosso do Sul. Na grande final, tivemos o verde de sobra. Gama e Goiás duelaram em dois emocionantes jogos, e o Gama saiu vitorioso no primeiro jogo, que aconteceu no Estádio do Bezerrão, na cidade satélite de Gama. A equipe do Distrito Federal, fez 3x2, e conseguiu abrir uma importante vantagem, para o jogo decisivo de volta, que aconteceria em Goiânia. No Serra Dourada, o Goiás se impôs, não teve conhecimento do Gama, e venceu até com uma certa tranquilidade. O Verdão do Centro-Oeste, fez 3x0 na equipe Candanga, e conseguiu seu terceiro título consecutivo, da Copa Centro-Oeste, se consolidando então, como o maior vencedor do torneio regional, que viria a ser extinto. Então não perca as contas, hein? Goiás tricampeão da Copa Centro-Oeste, 2000, 2001 e 2002. Os clubes do Centro-Oeste, agora disputam a Copa Verde, junto com as equipes do Norte, e também as equipes do Espírito Santo. Já existiram também, o torneio do Centro-Oeste, disputado entre as décadas de 70 e 80, e também a Copa Brasil Central, na década de 60, torneios esses, que movimentavam as equipes da parte central do país. Recapsulando, a Copa Centro-Oeste teve o Cruzeiro, campeão em 1999, e o Goiás tricampeão, 2000, 2001 e 2002. Se gostou, deixa o like, se ainda não é inscrito no nosso canal, perde tempo não, vem com gozaço, se inscreve agora, e também não esquece de ativar as notificações, para ficar por dentro, sempre que o Gozaço lançar um novo vídeo aqui no canal. Siga o Gozaço também no Instagram, e no TikTok, é muito fácil de encontrar o Gozaço, arroba Gozaço, e até a próxima. Siga o Gozaço.